Alô, alô, olha a banda das mulheres aí, alô, muito bem A banda das rimosas vai ganhar, esse ano em primeiro lugar Bonecas e bonecos que confusam, animam a galera com esse refrão Olha a banda, a banda, cadê? 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 A banda das rimosas vai ganhar, esse ano em primeiro lugar Bonecas e bonecos que confusam, animam a galera com esse refrão Olha a banda, a banda, cadê? 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 A banda das rimosas vai ganhar, alô, alô, o meu abração para a banda das rimosas A banda dos bonecos, a banda das bonecas, realmente é a banda das pederecas Olha a banda, a banda, cadê? Olha a banda, a banda, cadê? Olha a banda, a banda, cadê? A banda das rimosas vai ganhar, esse ano em primeiro lugar Bonecas e bonecos que confusam, animam a galera com esse refrão Olha a banda, a banda, cadê? 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 A banda das rimosas vai ganhar, esse ano em primeiro lugar Bonecas e bonecos que confusam, animam a galera com esse refrão Olha a banda, a banda, cadê? Terecinha, Terecinha vai de bandinha, Terecinha Alô, Terecinha vai de bandinha, minha filha De bandinha, de bandinha, Terecinha vai cuidar A banda, a banda, cadê? A banda, a banda, cadê? Teresinha vai de bandinha Alô, alô, moleque, cheguei Chorei, baixei, sarabei Neste carnaval eu tô cheio de mulher Eu tô cheio de mulher Mulher do lado, mulher do outro Agarradas no meu pé Penduradas no escoço Mas mulher é de chumão E a costela do ladrão Foi a vara de condão Que fez a Eva aquele mulherão Eu tô cheio de mulher Mulher do lado, mulher do outro Agarradas no meu pé Penduradas no escoço Mas mulher é de chumão E a costela do ladrão Foi a vara de condão Que fez a Eva aquele mulherão Que fez a Eva aquele mulherão Mulher, 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 mulher Agarras no meu pé Mulher, 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 mulher E se eu quiser, eu tô cheio de mulher Mulher do lado, mulher do outro Agarradas no meu pé Penduradas no escoço Mas mulher é de chumão Mas mulher é de chumão Mas mulher é de chumão E a costela do ladrão Foi a vara de condão Que fez a Eva aquele mulherão Que fez a Eva aquele mulherão Mulher, 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 mulher Eu tô cheio de mulher Mulher do lado, mulher do outro Agarradas no meu pé Penduradas no escoço Mas mulher é de chumão Mas mulher é de chumão Que a costela do ladrão Foi a vara de condão Que fez a Eva aquele mulherão Que fez a Eva aquele mulherão Mulher, 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 mulher Alô, minha querida Cacau Agarre aqui no meu pé Alô, Cacau Pega aqui no meu pé Viva o Carnaval Carnaval com o Cacau Com a minha Cacau Alô, Cacau Alô, Cacau Alô, Cacau